Rosca concentrada, altera qualquer peso que você tenha na mão. Primeira coisa, a base. Você vai manter o seu cotovelo com a base na parede da coxa. Ela não fica em cima. Ele vai servir para dar estabilidade no movimento. O ombro fica parado sem projetar para frente. Só o cotovelo, fazendo o movimento bem concentrado.